Normalmente eu dizer que o Afrodite e também o nosso amigo Radamanks era um dos melhores personagens de CR para você despertar, compartilhando aí com o Orfeu também que tem uns méritos bem diferentes, mas o Radamanks e o Afrodite tem aquela estratégia de atacar vários alvos aleatórios, eu considero o Orfeu como atacante em área só que por várias ações, porém depois que eu lançou o Ayori Divino, meu ponto de vista mudou, então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal durante Sunset Awakening, porque eu despertei meu Ayori Divino, ele está com uma build de 1.445, ele é o mais caro dos 3 e eu considero ele da mesma categoria que o Afrodite e o Radamanks, ataca múltiplos alvos, sendo que a maioria é aleatório, porém o Ayori Divino tem um diferencial, você consegue selecionar muito mais dano no alvo principal, coisa que o Radamanks e o Afrodite literalmente não tem, conta com a sorte, conta com o RNG, Radamanks e o Afrodite, o Ayori não, você controlou alguém, por exemplo, ou conta com o RNG caso não esteja controlado aqui, né, literalmente você vai dar esse ataque, se for controlado vai dar mais esse ataque garantido e depois ele ainda dá ionização, ou seja, ele vai dar 9 Higgs, 9 Higgs isso mesmo, porém 3 Higgs vai ser no mesmo alvo, sendo que os demais Higgs, né, que ele vai dar 2 parcelas de 2 aí no momento e os outros com a ionização, né, na hora que chegar a vez dos laterais do alvo principal, ele também vai tomar dano, então acaba que ele causa muito, muito dano no inimigo e por isso hoje eu considero desses 3 o melhor CR, obviamente o Radamanks é o Mertrix, é o mais tanque depois que ele começa a ativar sua skill, o Afrodite tem o melhor roubo de vida dos 3, mas você quer eliminar alguém com maior facilidade, cara, o Ayori, ele tá aí com a melhor opção dos 3, beleza? E se hoje eu fosse upar uma conta nova, eu com certeza iria investir no Ayori primeiro, porque contar com RNG nem sempre é tão legal assim, então agora eu vou mostrar pra vocês a gameplay do Maior Divino em ação, essa build aqui, tá, então é 22 livros, ele tá com esses cosmos flopadíssimos aqui, como vocês podem ver, sem refino, mas eu tô gostando demais dele, então, antes que eu vou pra aquele corte da live, não esqueça de deixar aquela moral com seu like, sua inscrição e se possível compartilhar, beleza? E vou deixar a live completa aí, que foi a live que eu despertei meu Hypnose e o Ayori, tá? Então tem mais ou menos 2 horas de gameplay aí, jogando com os dois, se você quiser ver mais gameplay do Ayori ou do Hypnose, comentário fixado e não esqueça de se inscrever lá, beleza? Então vou ficando por aí, fica com o corte, valeu e fui! É a ausência de Júnior, galera, você tem que ter Júnior, você coloca Júnior e você vence, o jogo é essa estratégia. Então, Marcos, mas também depende da quantidade de selos que o inimigo tem, se o inimigo tem um selo, é bem mais difícil do que com 5 selos. E também depende do inimigo, tem inimigo que tem... Nossa, ridículo, velho, o cara vai me dar aquilo toda hora. Tem a galera que tem resistência de status natural. Os deuses tem resistência de status já natural, né? Tem que achar que já perde bonito, né? Deixa eu ver se eu consigo congelar aqui, congelei, beleza. Nada, isso aí é o seu camus, o meu camus elimita pra caramba, você vai ver ele imitando desta vez aqui, ó, você vai ver. Só se liga no camus imitando. Assim que o nosso inimigo jogar, porque ele tem, assim, ele tá pensando o que que ele faz com o morfeu dele, né? O problema é que o meu camus vai jogar, velho, e vai ativar a barra aqui do... O mongol ali, que ridículo. O que que eu vou fazer? Eu não vou congelar ninguém, não, velho, vou... Todo mundo aqui vai perder a vez? Aí, ó, com ataque básico, ó. Olha que delícia. Ó, o Mila aqui tava com um monte de caquinha no pé, hein? Esse jogo tá roubando. Ah, não, passou a vez dele, beleza. E aí, Dima, seja bem-vindo. Obrigadão aí pela presença. Inclusive, aqui eu tô com 4 de energia. Eu vou tentar congelar esse errado aqui, senão eu vou... Arregaçado, hein? Aí, ó. Pelou bonito, cara. E aí a gente vai na onde? Vamos no ataque básico dele aqui mesmo? Aí, ó, olha esse... Olha esse Ayor aí, ó. Aí, ó, esse Camus aí, ó, congelando todo mundo aí do inimigo. Como assim, BR? Camus não serve pra isso não, moço? Camus é perfeição em pessoa. Aí, ó, vamos lá, mita aí, ó. Mita aí, destrói... Esse Mila aqui, ó. Que nem ativou o muro. Ixi, foi, virou lenda. Olha esse Ayor aí, ó. Olha esse Ayor aí, véi. Aí, ó, congelou de novo. Toma aí, ó, só Spank, só Spank. Só Spank. Aí, ó. Pronto. Dá mais um ataque aí, ó. 71 mil extra ali de estouro. Top. Vamos ver se tá XCR. Vai testar um tá XCR, não tá XCR, é. Mas ele tem um Ayor que deve tá XCR, né? Tá XCR aí, ó. Tá com a mesma build do que eu, hein, cara. Pra quem tá de Gardena e já sinto. Eu é Kimera, né? Eu é assim, dano ao infinito. Mas... Tô pensando em colocar pelo menos... Ah, vai jogar no automático aí. Você trouxa, cara. Eu, hein. Ah, não. A vitória é fácil assim também. Não quero jogar, não. Ó, então a gente já vai socar aqui no Aldeba Divino, ó. Vai dar contra-ataque na mãe. E a gente coloca aqui no Ayor, que é papel, né? Ô, Diego. Ainda não. Essa é a terceira luta, né? Eu acho que você tá aí desde a primeira luta. Ainda não joguei com ele, não. Tá agora, né? Com o duplo turno. Ah, pelo menos o cara voltou a jogar aí, né? Mas aí tomou um colapso ali. E ele não tem nenhum... Ninguém no pesadelo ainda pra ele ter o ataque garantido. E eu também anulo, né? O ataque dele. Agora que ele dá dois ataques pro turno, Marcos. Seria isso aí, em resumo. Olha lá, vou dar um ataque básico aqui, ó. No Ayor dele, ó. Ganhar um bônusinho. Aí, eu dei dois ataques. Eu esqueci de ativar, né? A bosta da violência de Ares. Mas, vida segue. O All Devil Divino deu nenhum contra-ataque, hein, galera? Nenhum contra-ataque. Parece que é um Hypnose em ação. E ele tomou o dano dele todinho. Porque eu joguei bem na frente ele por último. E agora que ele vai cair no selo do pesadelo, é como se fosse duas rodadas, né? Agora que eu pensei como ficaria... Tá top isso. Não, eu joguei com uma bafka agora, né? Então, vamos marcar aqui o Doku, né? É, mas esse aqui eu vou ganhar muito fácil. Mas, pelo menos, deu pra gente ver contra o All Devil Divino como é top. Ele tá imortal com o selo ainda. Ele colocou o selo aqui em... Não, o All Devil Divino de novo? Esse é o meu? Ou em ninguém? Então, Marcos, hoje em dia o All Devil Divino é um dos personagens que dá mais dano na luta. Inclusive. Só que assim, no meu time, vamos ver, né? Ele vai competir aqui com... Olha lá, foi ele executado. Top pra caramba. Ó, vamos bufar o meu carinha aqui agora. O F maior, maior e vai ficar assim. Cabulosíssimo. Claro que se o Lann, ele poderia jogar ou desistir. As duas opções seriam excelentes, né? De fazer. Eu não sei se ele foi formado, mas é limitado a duração do Ars Galácticas. Gostaria de jogar umas 49 vezes hoje em duas horas. Tem que desistir. Vamos ver aqui. Vamos colocar no Albafka de novo. Agora, ó, a metade aqui do Ayora, ó. Vou colocar a velocidade em um. Vamos aqui no... No Doku, que é o único controlado, inclusive, né? Esse aqui tá com o buff do outro Doku, né? Agora foi bem flop. Ah, e ele neutralizou, né? Ele neutralizou, né, véi? Bombado. Ah, véi, esqueci. O meu Albafka tá lento. Beleza, ele conseguiu me calterar aqui, mas... Vou colocar no chumbo. Eu já arregacei ali na violência de Ares. Deixa eu ver aqui quem tá consagramento. Você, né? Então, vamos lá. A Ayora vai sair do controle dele. Deixa eu pensar agora. Cara, o meu Hypnose, então. Ó, finalizou, hein, cara. Você é trouxa, hein? Eu acho que eu vou perder ainda. O bichão aqui tá on the money. Vamos ver o que que ele vai colocar aqui. Pesadelo. Aí, ó, causei dano ali, né, do meu outro efeito. O problema é que minha galera já tá consagramento, né? Nossa senhora. E aí, Yambi Vicky, seja bem-vindo, Yambi Vicky. Essa luta aqui flopou demais. Meu amigo tá aí contigo. Como é que você tá? Não, a Bafka tá muscuoso, velho. A Bafka é... O cúmulo do sensacional, literalmente. Vou eliminar esse Hypnose aqui. Vou eliminar o Hypnose, cara. Nossa senhora. Esse Shun aqui tá demais. A cura do Shun tá ao infinito. A Bafka dele tá sem o Sagramento, né? É que ele não tá aplicando Sagramento em mim. Ele não deu os ataques básicos, se não me engano. Não tá assim. Então vamos aqui. Não foi dessa vez. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto